Vamos nesse wipe tentar fazer um império aqui em mais uma caverna, sou jogador de caverna desde que tem caverna no Rust, pra mim são as melhores bases na cave, então bora, vamos jogar, mais um wipe, sejam bem-vindos a mais uma sequência de vídeos nessa caverna. Caras, eu queria fazer a vingança ontem, eu que, ó, já tenho filho da puta de Rasmat, eu queria ter feito a vingança ontem, mas, mas, os caras não deslogaram, deu 11h40, vamos deslogar, nossa cara, eu juro que vi o cara de Rasmat. O cara deve levar um cagaço, né, cara, tá bem à toa, chega um doido gritando. A gente pega rapidinho as caixas lá, se joga lá de cima, se mata num canto e volta a buscar. Na teoria, é God, né, na prática, não sei se vai dar certo. Não dorme, cara, eu estou escondendo a última noite. Hoje tem o wipe no servidor Salodun, 18h, e tem atualização no Rust hoje também. Agora virou um estábulo aqui? Ah, pronto! Tentar dar sorte de achar uma... Puta merda, lá vem um já, ó. Olha lá, o cachorro tá nele! Ah, é amigo, cara, que merda, eu ia dar ele... Eu ia dar ele uma paipada na orelha, ele tá de arma de prego ainda. E um cavalo, ó. Se ele tivesse de arco, eu ruchava pra cima dele com o cavalo. Bom dia, Severo Sem Sorte! Severo Sem Sorte foi boa! Filha da mãe de uma eoca! Filha da mãe de uma eoca! Bom dia, pra quem tá chegando agora na live, vamos começar mais uma live. Eu que fiquei puto, o cara vai jogar Rust com o hack... Ah, o que mais tem? O Rust tá tomado. O Rust tá tomado por hack, cara. Quem vai jogar Rust tem que estar ciente de que tá full hack, cara. Script, então, tem anúncio no Mercado Livre com mais de 700 vendas de script, cara. Nossa, nós nem estamos farmando e estamos pegando o loot e a reviria, cara. Tem nada pra mim agora? Nem queria mesmo coetir com você, ô Vadil. Você gosta de trabalhar, cadê minha quest? Tesouro. Pegamos a quest. Onde é que tá o tesouro? Nossa, cara, tá ali no farol. Aqui tá mais tranquilo que os outros lugares. Puta merda, lá no último andar, sério. Puta merda, só que não está Eu acho que tá ali no jardim. Ah, cara, tá ali no jardim. Aí ali no jardim. Tá 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 ali no jardim. Ili no jardim. o cara ficar de arma de prego aqui esperando alguém subir e matar muita gente, cara. Você tá zoando. Me deu um kit sem trigã. Valeu, Unimumeração. Não esquece de trocar o nome. Meu Deus, que quest roubada, cara. Que quest mais roubada essa? Não esquece de trocar o nome. Podia vir com uma Rocket, né? Já que o Rush tá todo cagado mesmo. Agora tá com medo, é claro. Chegou atrasado hoje, Pedro. Muita coisa aconteceu hoje. Baladinha aqui, a da piscadeira. Meu Deus, né, cara? Chega da agonia. Depois quero testar as configs e deixar tudo no low se ainda pisca. Prefiro jogar no low que pare de piscar. Valeu, Pedro. Nenhuma picareta. Fazer uma caixona? Vou largar aqui. Tinha que upar isso aqui pra pedra, cara. Não sei se você consegue reparar. Olha só. Ah, esse não fez. Mas às vezes faz. Pegamos o kit. Nunca mais uma dessa, cara. Ó, viro. Viro o lag que dá. Partiu base. Parece que o jogo começou a virar. Deixou o tanque de oxigênio no barco. Tá vendo como você não presta atenção nas coisas? Tá aqui no meu inventário já. Deixou o tanque de oxigênio no barco. que milagre primeira play que deu certo hoje quem ganhou aquele dia assinatura vitalícia acho que é vitalícia aquela assinatura que eu sortei do xbox game pass quem que ganhou tá aí na live por acaso bosta rápido, rápido, nasce e pega semi dá um susto neles calma, deixa eles se aproximarem não renderiza eles por quê? já tomou na ca... nossa, que HS lindo, hein que HS lindo, cara pena que não morreu com o HS velho que tirambaço que nós demos esse maldito aí tá bosteadão 100% muito longe agora pra acertar e aí, Felipe pra quem não sabe o que nós estamos querendo estamos em busca de um rasmat dá pra subir na plataforma de lançamento de balão sem tomar míssel do antiaéreo e não é só lá qualquer antiaéreo não atira tá bostadão Puta merda, pegamos o rasmat e um arpão, cara. Mas tinha que ir para a base guardar isso aqui. O primeiro deu invalide project. Não, não, foi quatro mesmo. Ah, que eu não trouxe nada para farmar. Tem dias que... Estou da cagada. Por quê? Por quê? Nossa! Puts, grila, peraí que eu vou voltar para a base. Que hora que é a tua parada lá? Hello, man! Tchau, tchau. Aham, vou ter que levar a mulher, galera. Não está conseguindo o Uber. Está chovendo? Também a mulher deixou para fazer as coisas muito em cima da hora? Vou tentar abrir outra live à noite para vocês. Ah, eu matei o amiguinho dele e agora ele está brabinho. Só porque eu matei o amiguinho dele? Não vai dar tempo de nós pegarmos esse barco. Bosta! Só porque nós matamos o amigo dele. Esse aí é aquela dupla do rasmateiro. Caramba, não vê um tecido quando precisa. Cavalo, corre! Cavalo, corre! Correto! Caramba, corre! Okay. Cavalo, corre! Tô indo, Kimber, calma Já vai abrindo o portão Só preciso atravessar o rio aqui Tô nadando, tô quase lá Ah, tô indo, galera Tchau pra vocês Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntos somos invencíveis